e galera beleza quem fala o Jorninho trazer mais um vídeo aqui para o canal e bom galera dessa vez aqui eu tô trazendo aqui para vocês uma textura aí galera muito top para o nosso MCP beleza e galera essa textura aqui que eu vim trazer aqui para vocês é uma textura onde vai ter as cheiras aí realista e também uma Fightful aí é 128 por 128 vale muito a pena tá baixando aí eu vou deixar para vocês o download na descrição tá e galera tá muito realista essa textura tá até porque tem as cheiras e também tem aí a Fightful né com os itens HD deixa eu tá abrindo aqui o inventário e também galera vai estar sendo removido aí os botões tá então eu achei até um pouquinho esquisito isso mas vai estar sendo removido ali os botões é para abrir também o inventário é tá não tem também né tá invisível no caso né então também fica bem legal fica até mais realista beleza deixa eu tá abrindo aqui o inventário como vocês estão vendo os itens aqui vão estar tudo em HD aqui tudo em Fightful né é olha isso rapaziada vai estar mudando tudo beleza olha isso tá muito top aqui eu acho essa textura Fightful muito bonita tá eu costumo usar bastante essas texturas aqui no meu mundo tá e galera como eu vocês estão vendo olha isso as armaduras aqui todas em HD é as ferramentas também é os itens também aqui né beleza os minérios também tá bem top ó tá colocando aqui ó os spawners também ó vai estar tudo em HD aqui ó muito bonito né é bem liso aqui os itens né vão estar mais mais liso aí vamos dizer assim né e também galera esse céu aqui olha tá muito bonito e realista tá as árvores aqui galera também vai estar com movimentos olha tão se mexendo aqui né é a os matinhos também galera isso vão tá se mexendo aqui né com movimentos e iluminação essa textura é muito bonita também ó dá para ver um pouquinho daqui ó deixa eu tá colocando de noite aqui para vocês terem vendo é até um pouco difícil achar o botão ali galera mas ok eu vou tá colocando aqui é o nascer do sol vai ter essa iluminação aqui ó tá muito bonita tá deixa eu tá pegando algum item aqui abóbora mesmo deixa eu tá colocando essa abóbora aqui ó galera como é que tá top rapaziada essa iluminação tá bem bonita né aqui não vai tá não vai dar para ver tanto né é mas deixa eu tá entrando nessa casa aqui ó para vocês terem vendo um pouquinho melhor olha isso aqui dá para ver um pouquinho melhor e é dá para você utilizar menos tocha aí quando você for minerar né porque é tá com a iluminação muito forte também ok e a água rapaziada também tá muito bonita tá é aqui não dá para ver muito bem porque aqui é o pântano não é mais ok aqui eu tenho água que mais claro né beleza vou vir para cá ó olha isso rapaziada tá uma água aí é que não tá se mexendo deve ser para ficar um pouquinho mais leve a textura e olha isso rapaziada não tá se mexendo aqui é deve ser para ficar mais leve apesar disso tá bem bonito ó e galera como você tá vendo aqui ó não trava mano pode tá fazendo a instalação aí perfeitamente que não vai tá travando ó a iluminação aqui tá bem diferente tem as sombras ali também tá muito bonita água que é vai estar com menos qualidade né mas tá também tá bem bacana que a água faz travar muito tá rapaziada e essa textura realista que não trava por causa da água né até porque é diminui a qualidade da água aí para não travar e assim acaba não travando tá rapaziada então ó vale muito a pena tá baixando aí é deixa eu tá colocando aqui uma armadura para vocês terem vendo ó vou colocar aqui o capacete vou colocar aqui o de diamante mesmo é a textura faz tipo você deve conhecer bastante aí né porque eu sempre trago aqui para o canal então não preciso tá mostrando muito aí né mas ok galera deus tá mandando aqui visão é muito bonita galera essa textura faz fula e ainda mais com as cheiras né olha isso rapaziada muito top aqui né deixa tá pegando para vocês aqui alguns minérios também olha isso galera peguei aqui alguns itens para vocês terem vendo ó como é que tá top a espada de maneira também tá bem diferente ó tá bem bonita tá o arco também ó tá bem bacana os melhores aqui tá lindo demais né e é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu se você gostou desse seu like aí e também se inscreve no canal se você ainda não foi escrito tá então vale muito a pena tá baixando aí se vocês quiserem que eu trago um vídeo aí ensinando a como fazer a instalação dessas cheiras aqui com a a faixão eu posso estar ensinando beleza então é isso rapaziada também me segue no instagram porque lá eu converso com todos os inscritos tá então se quiser tá mandando mensagem pode tá mandando é isso valeu falou z fui e aí e aí e aí e aí Obrigado.